Vamos então agora ao Palácio do Planalto, falar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz pra gente informações aí sobre o Caged. Oi Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro falou aí sobre os dados aí do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged, divulgado pelo Ministério da Economia. Ele fez esse comentário ontem à noite aí durante uma transmissão ao vivo pela internet, o que ele costuma fazer todas as quintas-feiras. E apesar dos resultados positivos aí na criação aí de novas vagas formais de emprego, e esse dado positivo aí pelo oitavo mês consecutivo, ele reconheceu que ainda há muito o que fazer. Porém, ele comemorou esses dados aí como um sinal de recuperação da economia. Ele acredita, o presidente, que esse número aí de novas vagas vai chegar a um milhão até o final deste mês de dezembro. Vamos conferir o que ele disse. O Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, em novembro, registrou um saldo positivo de 99 mil novos empregos. O melhor resultado desde novembro de 2010. E de janeiro a novembro desse ano, estamos com 950 mil novos empregos. Então, com toda a certeza, como não falta o mês de dezembro ainda, nós devemos bater um milhão de novos empregos no Brasil. Olha, Renata, aí o presidente Jair Bolsonaro participou ontem aqui no Palácio do Planalto da tradicional cantata de Natal. E ele aí aproveitou aí o momento para desejar Feliz Natal a toda a população, também aos servidores que acompanhavam este evento. E neste evento também teve aí a entrega de presentes para crianças de escolas públicas. Vamos ver como foi na reportagem. Em clima natalino, um coral formado por crianças se apresentou nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. Acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e sua filha mais nova, Laura, o presidente Jair Bolsonaro participou da tradicional cantata de Natal. A cerimônia contou também com a presença de ministros e a apresentação de uma banda. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. E se é Natal, não podia faltar ele, o Papai Noel, que na versão da festa no Palácio do Planalto era paraquedista. E se tem Papai Noel, tem presentes. 150 crianças que escreveram cartinhas ao bom velhinho tiveram seus desejos atendidos e foram presenteadas. Ao final, Jair Bolsonaro desejou um Feliz Natal e um Brasil melhor em 2020. Desejar a todos os 210 milhões de brasileiros um Feliz Natal, com muita paz, com muita alegria, ao lado daqueles que vocês mais amam, são suas famílias. E se Deus quiser, 2020 será muito, mas muito melhor que 2019.